Animações de scroll nativas em CSS. É isso que a gente vai ver agora, é a novidade que está chegando aí em CSS. Então, sabe essas bibliotecas de javascript que a gente usa para animações de scroll? Muitas delas são bem interessantes, mas com scroll-driven animations, a animação nativa de CSS, elas agora ficam desnecessárias, obsoletas. Em geral, quando a gente fala em animações baseadas em scroll, é uma dessas coisas. Ou a animação ocorre conforme a pessoa faz o scroll. Aqui, em scroll-driven animations, é a função scroll. Ou, segundo caso, uma animação que ocorre em um elemento conforme ele entra, sai ou avança pela área visível. No caso aqui de CSS, é a função view. Como primeiro exemplo, para a gente ver o bem básico aqui da coisa, vamos colocar um conteúdo HTML bem padrão. Como você pode ver, é texto puro, é somente um monte de parágrafo envolto em uma tag section. E agora vamos fazer uma estilização básica, em que basicamente a gente só está definindo aqui uma largura máxima e trabalhando um pouquinho aqui com o tamanho dessa fonte para ficar mais visível e centralizando, tá bom? Então ficou aqui desse jeito, sem nenhum mistério até agora. Se você já acompanha aqui o canal, conhece o nosso mini curso de animações CSS. Está aparecendo aí o card agora. E ele vai ser bem importante para você entender a partir de agora, porque a gente vai começar a mexer com keyframes. Ou seja, vai fazer uma animação para ser aplicada onde a gente quer. Então, a gente vem aqui em keyframes, tá legal? A gente dá um nome qualquer. Vamos fazer uma animação aqui chamada de appear. e a gente vai de rom para to, ou seja, vai começar de um ponto e ir para outro ponto qualquer. Vamos colocar aqui que vai ter uma opacidade de zero e vai ter um translate de no eixo x menos sem vw, zero. Ele vai começar aqui e ele vai para opacidade 1 e o translate. Vamos resetar esse translate, né? Então, no eixo x ele está fora da tela, menos sem vw, e no final dessa animação ele reseta, ou seja, volta a tela. Uma vez que isso daqui está feito, a gente pode aplicar em qualquer elemento. Só para a gente dar uma olhadinha, vamos pegar a tag p, né? Todos os parágrafos. A gente colocou um animation aqui. A gente coloca o nome dessa animação. Um segundo só para a gente ver o que vai acontecer. E é isso aqui. Todos os parágrafos fizeram a animação que a gente colocou. Essa animação é justamente a que a gente vai aplicar no scroll. Só que para isso, aplicando as propriedades e os valores necessários para isso. Que é justamente a novidade aqui de CSS. Para começar, então, a única coisa que a gente precisa, a gente pode até remover isso daqui, seria o nome. Praticamente só o nome. Pode ver que não aconteceu nada, porque na sintaxe padrão ele precisa disso aqui. Só que como a gente vai fazer com o scroll é um pouquinho diferente. Aqui a gente pode pôr diversos outros parâmetros. Por exemplo, a gente pode pôr uma curva de easing. Então, vamos supor que a gente quisesse colocar essa easing out. Ou alguma personalizada que você queira. Lá no vídeo do minicurso, a gente mostra como faz as curvas personalizadas. Aqui, só isso já bastaria. Em função de uma peculiaridade do Firefox, pode pôr um milissegundo aqui. Que é praticamente nada, mas para funcionar legal no Firefox, vamos deixar assim. E aí, o que acontece? É a nova propriedade aqui. Animation. Timeline. A gente pode ter dois valores possíveis aqui. Lembra que a gente falou lá no início? E a animação conforme acontece o scroll. Que é o valor scroll. Ou uma animação conforme o próprio elemento está na tela. Que é o valor view. No caso, a gente quer trabalhar com o próprio elemento que está na tela. Então, a gente está trabalhando aqui com a tag p de parágrafo. Cada parágrafo individualmente na tela. Aqui, simplesmente, a gente vai escrever a função view. Tem que ter esse abre e fecha parênteses aqui. Olha que interessante. Só de fazer isso, à medida que a gente fizer o scroll, as coisas já vão entrando em tela. Olha que interessante. Exatamente, a animação que a gente criou aqui poderia ser qualquer coisa. E a coisa já funciona. Há uma maneira aqui bem interessante a gente ter um controle mais fino sobre o momento em que essa animação começa e o momento que ela termina. Essa ferramenta aqui, bem legal, que visualmente a gente vai conseguir enxergar isso melhor. O link está aí na descrição do vídeo. Então, veja bem. Esse pontilhado vermelho é o próprio elemento. E aqui é o scroll. Essa primeira caixa aqui, ó, cover, quando passar daqui, tá vendo que ele ficou verdinho? Significa que já vai entrar em ação. Aqui ele vai mostrando a porcentagem do efeito, ó. 28%, à medida que eu vou scrollando, 46%, enfim. Até chegar ao 100%, que já é fora da tela, tá vendo? Quando é assim que ele sai da tela, ele completa o 100%. Isso é o padrão. Agora, assim que entra na tela, se inicia. E fora da tela, ele termina. Só que é possível fazer um controle fino disso. Através dessa ferramenta, a gente pode trabalhar aqui para ver como isso acontece. Por exemplo, aqui em cima e à direita, se a gente colocar 50%, já essa parte que é o fim do efeito, passou para o meio da tela. Ou seja, 50%. Agora, ele vai iniciar assim que começa. E no meio da tela, ele vai finalizar. Então, a gente está antecipando a finalização dessa animação. E aí, é a propriedade Animation Range. Através da ferramentinha, você vai ver exatamente os valores que você deve colocar. Cover 0, cover 50%. Ou seja, vai aos 50% da rolagem já finalizar isso daí. À medida que a gente vai rolando, está feito. Está vendo? Obviamente, daqui a cada animação de scroll, você vai definir. Isso aqui eu só estou mostrando que é possível ter um controle mais fino a esse respeito. Vamos, então, colocar um outro elemento aqui para complementar esses exemplos. Está legal? Vamos fazer o seguinte. Aqui no HTML, vamos colocar aqui embaixo uma div. Pode ser uma div. E a gente vai colocar um indicador aqui. Um indicador qualquer. Não tem problema qual a classe que você vai usar aí. Aqui, vamos colocar um estilo para ela. Que, basicamente, a gente está posicionando ela de maneira fixa ali em cima. Então, perceba que apareceu aí essa faixinha, né? Que a gente vai usar como indicador de leitura. À medida que a gente fizer o scroll, ele não vai aparecer nada, 0%. E vai finalizar aqui onde ele está nesse momento. Que é como se fosse um indicador de leitura, né? Aqui, só para ficar também um paddingzinho aqui. Puxando um pouquinho mais para o mundo real, né? A gente precisaria de um espaço para não ficar tão grudado. A gente pode criar aqui uma variável, tá? Está aparecendo o card aí de variáveis CSS, caso você ainda não conheça. Então, a gente pode colocar aqui 25 pixels. E tanto aqui no próprio height do indicator, quanto a gente pode copiar isso daqui. E usando o nosso section, tá legal? Padding block. Isso daqui, se você está extraindo isso daqui, são propriedades lógicas de CSS. Está aparecendo o card aí também. E a gente, igualmente, vai usar o var scroll height, tá legal? Então, vai ficar aí especificado um pequeno padding aqui, só para não ficar tão grudado no elemento, né? E aí, de igual maneira, a gente vai fazer uma nova animação aqui, usar keyframes novamente. E a gente pode chamar, por exemplo, de scroll. Então, vamos lá. Arroba keyframes, scroll. E a gente vai depara, então, from to. A gente vai mexer com o scale desse cara, tá legal? No x ele está 0 e no y está 1. Então, vai ser scale 1, 1. Ou seja, ele vai de ficar com o scale 0 até o scale 1, tá legal? E aí, tal como a gente fez aqui em cima, a gente também vai aplicar nesse C indicator as novas propriedades para o scroll nativo do CSS. A gente vai fazer aquele animation, essa a gente já conhece. Scroll 1 milissegundo para o Firefox. Vamos colocar um ease em qualquer aqui, só para evidenciar aqui um pouquinho, ficar aquela coisa crua, né? E aí, vem a mágica animation timeline, tá? E dessa vez, conforme a gente já viu lá no início, a gente não quer a posição do próprio elemento. A gente quer o scroll total, então, a gente vai usar scroll. E aí, olha o que acontece. A gente está aqui com a barra de rolagem no início. À medida que a gente vai descendo, ela vai se posicionando corretamente, tal como o indicador de leitura desse artigo. Está vendo que interessante? Aqui, tanto o scroll quanto o view, eles têm alguns parâmetros possíveis aqui, tá? Só que como esse é o primeiro vídeo, mais introdutório, por enquanto não vamos mexer com eles. Pode ver que dá para fazer bastante coisa com scroll e view puros mesmo. No futuro, a gente faz outros vídeos aí para abordar isso também. Então, lembra de se inscrever aí no canal e ativar o sininho para ficar por dentro dos nossos novos vídeos sobre scroll nativo de CSS. Perceba que aqui eu estou te mostrando um método no vídeo. A gente cria uma animação, seja ela qual for, e a gente vai aplicar a animação no elemento juntamente com o animation timeline. Para fechar, então, hein, mais um exemplo para você fixar legal aí e esse uso básico aí do scroll driven animation com CSS puro, tá legal? Vamos fazer o seguinte, no nosso HTML, vamos colocar umas imagens aqui. Então, se a gente dar uma olhada aqui, tem algumas imagens, tá legal? Coloquei um site qualquer aqui de placeholder. Então, vamos naquele método que eu estou querendo te passar aqui no vídeo, tá? A gente vai fazer uma animação, arroba keyframes. Vamos chamar de review e a gente vai depara. E aqui, então, a gente vai usar clip path. Temos um vídeo bem interessante sobre isso também. Tá aparecendo aí no card. Para a imagem ficar escondida, entre aspas, antes de chegar até ela no scroll. E quando ela começar a ser evidenciada em tela, ela vai aparecer. Para dar um efeito de review ali, conforme a gente deu o próprio nome aqui para a animação, né? Então, a gente pode aplicar a todas as tags de MG, né? Acho que não tem problema nesse caso. Logicamente, no mundo real, você não vai fazer com as tags diretamente. Muito provavelmente, né? Mas vamos fazer aqui só para você ver como é. Então, ó. Animation, como a gente viu. A gente tem o review. Um milissegundo pelo Firefox. E vamos colocar o easing out também. Aqui, dependendo do caso, você pode querer colocar o fill também. Então, aqui a gente pode colocar o both. Aqui a gente pode colocar um forward, por exemplo. Enfim, vai do que você precisa da sua animação aí. Se você não sabe direito o que é isso, dá uma olhada lá no nosso mini curso de animação ZSS. Como sempre, o nosso animation timeline. Lembra que a gente quer o view. A gente não quer no scroll. A gente quer quando o elemento começar a aparecer na tela. Então, é quando ele for visualizado, view. E aí, conforme a gente já viu também lá na nossa ferramentinha, para ficar mais interessante, vamos dar um ajuste fino aqui. Não se preocupe exatamente o que significa isso agora. Quando você fizer seus tweaks lá na ferramenta, você vai ver exatamente qual é a posição de entrada e de saída. Mas foi só para fazer um ajuste fino aqui na animação. E com isso, quando o elemento começar a entrar na tela, através do clip path que a gente colocou aqui na nossa animação reveal, a gente simplesmente, o clip path está escondendo ele. E quando chegar ao seu estágio 100%, ele não será mais escondido. Fica todo 0% aqui, né? Então, à medida que cada uma das imagens, já que a gente aplicou na tag IMG, em geral, né? Então, todas as imagens presentes aqui no nosso sitezinho de teste. À medida que o scroll for revelando elas, elas vão aparecendo conforme a nossa configuração de animation range, tá legal? E olha que interessante. Todas essas animações aqui de scroll feitas com CSS puro. Esse é o poder de scroll-driven animations, que agora, com certeza, a gente vai começar a usar aqui, ao invés daquelas libis de JS que a gente tanto usava no passado, né? Claro que, dependendo da lib, dependendo da necessidade do seu site, ainda será preciso, mas scroll-driven animations com CSS puro, com certeza, vai dar conta de muito recado por aí. E confira o link aí na descrição do vídeo para mais exemplos interessantíssimos de animações nativas de scroll com CSS. Vou te remeter agora ao nosso mini curso de animações CSS para você entender por completo o que a gente fez aqui. Então, muito obrigado e a gente se vê na web. Valeu! E aí E aí E aí E aí